Bom dia, vlog! Hoje é sábado, é de manhã ainda, e eu assustaria toda vez A gente vai comer agora, vai tomar um Starbucks aqui perto, tem um Starbucks aqui perto do hotel Na verdade a gente chegou ontem aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo, não sei se eu falei isso pra vocês Eu vou gravar um vlog, porque vocês sempre me pedem pra gravar vlog E aí, eu tô aqui em São Paulo, a gente chegou ontem, só que sério, ontem a gente tava muito podre, muito acabada A gente chegou, acho que a gente só dormiu Aí a noite a gente foi num lugar muito legal, que eu adoro aqui em São Paulo, que é o Butcher's Market Eu levei o Otto lá pela primeira vez Vou colocar um trechinho aí do que a gente gravou lá pra vocês agora Sério, é muito delicioso aquele lugar, daí a gente só comeu e veio dormir, porque a gente tava muito, muito, muito cansado Essa semana que... Essa semana a gente gravou vídeo, postou vídeo quase todos os dias, então a gente dormiu muito mal E a gente chegou aqui em São Paulo ontem, só dormiu, a gente capotou, morreu, dormiu muito E aí hoje, gente, eu não sei o que a gente vai fazer ainda, a gente vai tomar café da manhã agora Eu sei que mais tarde eu preciso ir no shopping, porque amanhã tem festa de um milhão da Nina E eu preciso encontrar uma roupa pra eu ir, porque eu não trouxe roupa pra ir E aí a gente precisa ir no shopping, precisa fazer alguma coisa Então eu vou filmar essa minha estadia aqui em São Paulo com o Otto, eu vou filmar tudo pra vocês Vou ser que vocês gostam E é isso aí, vamos tomar café porque eu sou com fome Tchau! Nós viemos no shopping Eldorado almoçar Eu tô com uma espinha horrível aqui E outra aqui E eu estou comendo salada Olha isso Sério, isso é um momento muito único na minha vida Ainda mais pensei que um dia eu viria almoçar salada Gente, tô aqui no provador da Forever, aqui no shopping Eldorado E estou em dúvida do que usar Eu vou amanhã na festa da Nina e eu não sei que roupa que eu vou Então eu tô aqui procurando alguma coisa E aí tipo, eu meio que montei um look assim, tipo de shortinho, uma blusa de renda E um casaco, assim tipo de pele fake Aí tem esse aqui que tipo é grandão, sabe? Ele vai até embaixo, mas ficou enorme, ficou muito estranho E esse daqui é mais curtinho Então eu não sei qual levar Eu estou muito em dúvida E eu preciso encontrar uma roupa por gente Hashtag Jana está boladona Gente, eu tô muito chuteada Eu queria muito uma peça nessa flor aqui Eu achei que eu... Hashtag Jana não é VIP Vamos continuar procurando, né? Não tá fácil Não tá bom Olha aonde eu tô Olha quem tá aqui Só vim pra comer, tchau A Julia me trouxe num... Como é o nome? O Tentem Food Park É muito bom aqui, tem muita comida Tem muitos food trucks Depois eu mostro pra vocês, assim, tipo um zoom Mas é muito legal aqui, tem muitas comidas E é muito delicioso E eu pedi cachorro queim Agora eu vou comer, tchau Agora eu vou comer, tchau 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 E aí, beleza? Você não tem que convencer do bem que você precisa puxar Se você conseguir convencer e emocionar as pessoas que estão assistindo vai dar certo Mora no meu sítio E não tem chá lá Ai, que legal Não chora, ó, tô Não chora Chora aqui, chora aqui Jana O menino tá chorando, velho Cara, eles lançaram o suco de melancia com limão e não chegou lá Cala a boca que eles lançaram Sério Tem pôster usado bem na parede da casa dele No blog Botas e Barbas também Dá tchau Que a gente vai comer churros Tchau, tchau, tchau Olha aqui Meu Deus, meu Deus Que delícia, cara O que você quer dizer sobre esses churros? Vale cada caloria Vamos pra casa, Jana? Vamos Uhul Tchau Gente, hoje é domingo Já são duas horas da tarde Ou quase duas horas da tarde Minha espinha ainda Companheira me segue A gente veio almoçar num restaurante aqui perto do hotel Que se chama Fritaria São Paulo E a gente tá muito atrasado pra ir pra festa da Nina Mas a gente dormiu mais do que o esperado, digamos assim E eu tô com cara de sono pra ficar tô de óculos A gente veio almoçar aqui É muito legal o lugar Tipo, é meio saudável Meio healthy Minha comidinha tá aqui me esperando E aí eu vou almoçar E eu preciso correndo pro hotel me arrumar Porque eu tô muito atrasada E aí eu mostro pra vocês de frente pra lá E aí eu vou filmar um pouquinho na festa também Tchau Olá vlog Voltei Eu tô muito atrasada pra variar Tô muito, muito, muito atrasada Tô com um laço aqui na minha cabeça Não sei se eu vou usar ele ou não Mas eu já estou pronta pra festa da Nina Que já começou por sinal A gente só tá esperando O Otto tá ali também Ele já está pronto Dá um oi Tô esperando o PC e a namorada Eles andam pra cá Pra gente pegar um táxi E ir até onde que estiver Jundiaí Que é onde vai ser a festa da Nina Então a gente tá esperando ele chegar E aí eu tô aqui na sacada Com essa luz maravilhosa do dia Estou tirando selfies Pra postar Honeywell Instagram E estou usando batom de make-up Fiz uma maquiagem tipo bem neutra Só delineado E sombria marrom Cílios postiços E tô de gótica suave hoje Tô de Luz de renda De saia De botinha E de meia até o joelho E aí estou aqui esperando Daqui a pouco eu diria pra lá E aí eu filmo um pouquinho da festa pra vocês Sei que vocês estão curiosos Sei que vocês querem saber como vai ser Então eu vou filmar um pouquinho lá E é isso aí E tem muitos aviões aqui Ai que barulho Beijo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Tinha passado tempo para comprar a Alusabria? Ficou tempo, Ficou tempo e eu não tinha partido por aí Não, a gente veio se encontrar em São Paulo. Nós somos as sulistas mais fakes do mundo. Demais! As mais posers. A gente se encontra em São Paulo. Ah, como assim? Não pode? Não, vamos mudar isso. Tem que eu não te casutar. Tá bom. Eu vou te casutar. Tá bom. Pronto, está aqui, ó. A gente sabe em vídeo como vai receber ela. Está intimado, intimado. Jé, enjoenzinho. Ah, Stani. Pura ser partida. Eu já esqueci de ir embora. Mas a gente vai gravar tudo junto. Vamos. Agora está decidido marcado. Muita vez não goste. Oi, gente. Olha quem está aqui. Já está acabando a festa. Acabou a festa. Nós estamos descabelados. A maquiagem já acabou. Já saiu o corretivo. Já acabou tudo. Ah, eu queria que a Nina participasse do vlog também. Porque afinal, nós estamos na hashtag festa da Nina. Foi muito legal. E você merece tudo isso e tudo mais. E muitos milhões e muitos milhões. Tchau. Beijo. Depois disso, estão meio creepy. Mas a gente está nos 90. Tchau. 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 Tchau.